É hora da receita e a de hoje é especial, uma sobremesa de morango deliciosa. Anota aí! A sugestão é uma sobremesa diet de morango. Para prepará-la, separe um pacote de gelatina diet sabor morango, 250 ml de água fervente, um pote de iogurte natural desnatado, 4 colheres de sopa de geleia de morango diet e morangos para decorar. Misture a gelatina com a água fervente até dissolver completamente. Leve a mistura ao liquidificador, acrescente o iogurte e bata até ficar homogêneo. É hora da montagem! Forre uma taça com a geleia, distribua os morangos cortados ao meio e depois despeje a mistura de gelatina. Leve à geladeira até que fique firme, decore com morangos e sirva em seguida. A receita rende 4 porções com 77 calorias cada uma. Aproveite! Aprende! Aprende! Amém.